As APACs que foram instituídas aqui em Minas Gerais são um modelo para o resto do país e agora, eu que sou do Rio Grande do Sul, temos também APACs lá que foram criadas a semelhança do que já vimos aqui no estado, o conselheiro Gilmar, que é integrante aqui do conselho e é gaúcho, promotor de justiça, veio conhecer o método aqui e levou para o Rio Grande do Sul nós já temos algumas instaladas, outras em instalação, com amplo sucesso, êxito mesmo e ele foi uma luta porque foi uma questão de vencer o preconceito com esse sistema de autogestão digamos assim, do sistema e hoje nós estamos muito felizes de contar com esse modelo já no âmbito também do Conselho Nacional de Política Penitenciária e o DPEM que resolveu instituir as APACs como um importante veículo de ressocialização de presos.